37, a polícia investiga, a polícia civil está investigando a morte de um homem na zona rural de Urupesa, aqui na região de Rio Preto. A vítima foi encontrada com sinais de violência. O Vitor volta agora para trazer detalhes para a gente desse caso aí e do trabalho policial. Vamos lá, Vitor. Oi, Fabiano. Boa tarde novamente para você. Mais um crime, mais um homicídio que está sendo investigado aqui no interior paulista. Dessa vez, essa ocorrência foi registrada lá em Urupesa e um inquérito já foi instaurado pela polícia civil da cidade para apurar a morte desse idoso que foi encontrado na propriedade rural onde ele morava com sinais de violência. Segundo informações, então, da polícia civil de Urupesa, o idoso identificado, então, o idoso, né, que identificado como Ivair Soldat, de 58 anos, ele foi encontrado com sinais de violência na propriedade rural onde ele morava na madrugada de ontem. Os policiais receberam uma denúncia e encontraram a vítima morto com ferimentos na cabeça. Ele estava amordaçado e com as mãos amarradas. Ainda segundo informações da polícia, o homem morava sozinho no local, mas agora testemunhas e também o círculo ali de convivência dele, amigos e familiares, vão prestar depoimento na polícia civil, o que vai ajudar as investigações, então, lá da polícia da cidade. Ainda segundo informações, então, do boletim de ocorrência, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, o IML de Catanduva e agora essa morte, né, está sendo apurada. Ao que tudo indica, pode ter sido um latrocínio cometido contra esse homem de 58 anos porque objetos lá da propriedade rural, do sítio onde esse idoso morava, foram levados pelos bandidos e a vítima foi encontrada com bastante sinais de violência. Pois é, né, estava sozinho, morava sozinho ali, né, então pode ter sido vítima de ladrões, teriam invadido lá a propriedade para poder roubar objetos e acabaram ainda tirando a vida do trabalhador ali. A polícia vai ter um pouco de dificuldade, acredito eu, para conseguir encontrar o envolvido ou os envolvidos nesse crime violento registrado em Urupês, por conta aí do isolamento, né, uma pessoa que estava sozinha, que não tinha ali, provavelmente, câmeras de segurança, de monitoramento. Então, tudo isso dificulta um pouco o trabalho da polícia, ô Vitor, mas com certeza esse crime vai ser esclarecido e os envolvidos serão punidos pela justiça. Triste esse caso, né, Fabiano? Um homem de 58 anos que perdeu a vida de forma violenta, né, foi encontrado amordaçado, com ferimentos no corpo, na cabeça, ainda não se sabe qual a causa da morte, mas tudo isso já está sendo apurado. E a polícia civil, com outras autoridades policiais também da cidade, a polícia militar, estão atuando em conjunto para solucionar esse caso e colocar atrás das grades os criminosos envolvidos, então, nesse caso, que está sendo apurado como latrocínio. Porque, como eu disse, objetos da propriedade rural foram levados, inclusive, o carro desse homem foi levado também e, até o momento, o veículo dele não foi encontrado e a polícia trabalha para encontrar, então, também, o veículo e os suspeitos envolvidos aí nesse latrocínio registrado ontem de madrugada em Urupês, Fabiano. Tá ok, valeu, Vitor, obrigado pelas informações, bom trabalho pra você. Tá aí um crime grave registrado aqui pertinho de Rio Preto.